Andou na pancha Cuidado, tu barão vai te pegar Tu barão, te amo, falcão, te amo, é rica Eu quero, eu quero, eu quero, paixão Paixona não, porque é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Paixona não, porque é que é só tubarão Si-a-わ-せ-tá-vão Tu,可愛くてごめん Um-a-れ-て-きちゃってごめん Tu,恥ずかくてごめん Kini na, a tell-you, a make-up Andou na pancha Give me a big boy Give me a big boy It's the best, this is the best All the girls I'm leaving Can I get a big boy Big boy Big boy Big boy Big boy Big boy My声 Big boy Big boy Big boy Miss